Música A minha arte A sua arte A nossa arte A nossa dança A nossa dança Vamos, vamos, vamos! Sejam todos bem-vindos A nossa primeira apresentação de dança de ventre A primeira de várias, eu tenho certeza E eu espero que vocês aproveitem Que vocês curtam bastante essa noite As meninas estão Super nervosas, eu também E por isso que eu Tenho certeza que vou poder contar Com a energia positiva de vocês E aproveitem Muito obrigada E foi o primeiro de muitos Tanto que estamos aqui hoje 20 anos depois Celebrando esse período De muito trabalho, muito amor Muita dança, muitas amizades E muitas parcerias Foi nesse palco Que realizamos nosso primeiro espetáculo Em 1998 E hoje vamos aqui de novo Reviver momentos tão marcantes Sejam bem-vindos a todos E muito obrigada por estarem aqui hoje Aproveitem Obrigada 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 Obrigado.